A tarde é tudo mais, você sabe que não, não é que sem saber E na puta que preto eu vou te esquecer, está lá mais um pouco que vai ver O amor que eu sinto por você, a tarde é isso, você deve perder O que já é pra ser jogado, mas tanto eu vou ganhar O que você não sabe isso, se eu não me lembro, o amor que eu sinto por você A tarde é isso, você deve perder O que já é pra ser jogado, mas tanto eu vou ganhar O que você não sabe isso, se eu não me lembro Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu vim imaginar, e no lugar do coração da princesinha não existia nada A tarde é tudo mais, você tá me ensinando mesmo sem saber E na puta que preto eu vou te esquecer, está lá mais um pouco que vai ver O amor que eu sinto por você, a tarde é isso, você deve perder O que já é pra ser jogado, mas tanto eu vou ganhar O que já é pra ser jogado, se eu não me lembro, o amor que eu sinto por você A tarde é isso, você deve perder O que já é pra ser jogado, mas tanto eu vou ganhar O que você não sabe o sentido de amar O que já é pra ser jogado, mas tanto eu vou ganhar